Fala aí pessoal, aqui quem fala é o King e até ontem pra vocês mais um vídeo. E bom galera, hoje eu vou falar sobre um assunto que bem provavelmente vocês conhecem ou acho que vocês já viram de falar, não sei, não sei da vida pessoal de vocês que é tipo de alunos na escola. Como vocês devem ter percebido, eu tô na idade escolar, 10 anos, pra quem não sabe. Então, lá na minha sala, sempre tem esses tipos de pessoas que eu vou falar hoje. Então, fique aí com o vídeo. Sempre tem o desobediente, que é aquelas pessoas que o professor não vai com a cara, não vai com a cara mesmo, é que fica tipo, é aquela pessoa que faz tudo de mal na sala, que fica tipo no meio da aula, tipo assim. Sempre tem um ser humano desses na sala. Essa pessoa geralmente é a que ninguém gosta dessa pessoa, ou quase ninguém. Tipo, essa pessoa fica tipo, meio que tipo, sei lá, isolada, meio que tipo. Porque as pessoas não querem se envolver com uma pessoa que não, como é o nome, não tem um bom caráter. É tipo, você tem uma empresa, aí essa empresa, tipo, uma pessoa faz umas coisas meio que tipo, erradas, aí vai manchar a cara da empresa, é meio que isso. E nós temos também o popular. Se você for menino, geralmente é aquele que fica com as meninas, sabe? Aquele que, tipo, errada, aquele popular. Você sabe do que eu tô falando. E se você for menina, geralmente é aquela que é meio que tipo, a líder alfa do grupo, tá ligado? É uma coisa assim. Porque tipo, é... Eu já vi uns casos desses na minha escola, que é tipo, anda mais ou menos assim. A líder, a líder vinha dando mais ou menos aqui no meio, centrada. Às vezes, a maioria tá às vezes um pouco mais pra frente, assim. E aí vem as amigas assim atrás. Vocês devem ter visto isso em algum desses programas, tipo, tem coisa pra fazer dentro do high school, essas coisas assim. E tem aquelas pessoas que são, tipo, geralmente as rachadas do mundo. Então, esse é o popular. O popular. É... Sempre tem também, aquelas pessoas que fazem as perguntas mais estúpidas. Tipo assim, tá fazendo uma coisa sobre, tipo, sei lá, descobrimento do Brasil, Pedro Álvares Cabral. Aí um ser humano chega lá e pergunta, Pedro Álvares Cabral ainda tá vivo? Essa pessoa é a chamada... Repardada. É atrasada que não entende nada da biologia. Então, agora eu vou fazer uma coisa. Vou falar uma coisa de... Olha, eu não vou dar exemplo, porque... As pessoas da minha sala vão me xingar muito se eu, tipo, falar. Elas vão saber quem é. Mas quem é da minha sala já sacou as pessoas... Das pessoas que eu estou me referindo. Ok. 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 Eu já falei ok três vezes aqui. Então, 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 então. Sempre tem também o ajudante do professor. Que é aquele que, tipo, não senta na cadeira na aula. Fica do lado do professor assim. O professor tá aqui... Dando a aula dele, mó de boa. Aí, tipo, sempre tem algum maluco aqui... Que não senta na cadeira. Fica do lado do professor, geralmente, fazendo assim. As coisas assim. Aí, tipo, é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Aí, por exemplo, é o ajudante do professor. Tem também aquele Albert Einstein. Que é o cara que pensa que sabe de tudo. A opinião dele é a mais certa. Ele é o que sabe de tudo. Os outros é tudo burros. Ele é o que sabe de tudo. Ele é, tipo... Se eu tô falando que é isso, é porque é isso mesmo. Não quero ser mais inteligente do que eu. Ele é mais roubido com isso daí. Sempre tem o social. Que é aquele que fala com todo mundo. É mó de boa. Ele é, tipo... E aí, gente? Beleza? Tipo, é aquele mais engraçadinho. Aquele lá. Geralmente, ele não é muito chipado com ninguém. É. E sempre tem o fantasma. Que é aquele que fica sempre lá. Na sala. Ele não interage com ninguém. Geralmente, ele fala muito baixo. Ele tem um som de voz muito baixo. Fala, tipo... Ninguém escuta. Ninguém escuta nada. E, geralmente, ele não fala muito com as pessoas. Ele é meio mais, tipo... Introvertido. Ele não solta os sentimentos. Ao contrário do social que eu falei agora. Que é bem extrovertido. O... Popular também. Esse é o único introvertido que eu falei até agora. Porque... Né? Só. É. Espera aí, gente. É que eu tava me lembrando de... Uma coisa assim... De... De lá da escola de algumas pessoas. Pra ver se eu podia classificá-las aqui nesse vídeo. Mas eu acho que não vou conseguir. Então... É... O social... Uma grande parte... Eu acho que, tipo... Uma porcentagem dos sociais... Geralmente, tem canal no YouTube. Não tô falando que todos têm. Estou falando que é a grande parte. Porque ele se dá bem falando com os outros. Assim, tipo... Então, galera. Beleza. Eu tô falando aqui com vocês. Falando aqui com vocês. Ok? Então... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É... Eu... Eu quero saber... Qual... Vocês são. Eu sou social. E vocês? Deixem aí nos comentários. Estou curioso. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem no gostei. Inscreva no canal. Ative o sininho. Para o YouTube mandar as notificações pra você. Sempre que eu lançar vídeo novo. Valeu. Falou. E tchau.